Como que você avalia a derrota do Atlético? Algumas peças, o torcedor estava na dúvida, como que o time iria se portar e acabou perdendo sem agredir muito o Grêmio. Como que você viu o jogo? Boa noite. Realmente a gente teve um desempenho bem abaixo daquilo que a gente esperava. Acho que faz parte de um processo de reentrosamento da equipe, com seis mudanças do último jogo contra o Ceará. Então agora a gente vai assimilar os erros, assimilar esse golpe que aconteceu e trabalhar. Trabalhar forte, reconhecendo e procurar as melhores, que eu acho que a gente tem um time bom. E vamos continuar competindo bem. Agora em termos até de qualidade, você entende que a coisa foi equiparada, o Atlético perdeu em qualidade dos que vieram, que saíram. O torcedor hoje está preocupado. Com certeza, o torcedor está preocupado, assim como nós, a gente está consciente do que está acontecendo. Mas a gente confia no trabalho, a gente viu como que o grupo trabalhou esse período aí de intertemporada. A gente não pode tomar esse jogo como referência. É o primeiro jogo de vários jogadores ali, entre eles. Primeiro jogo oficial, valendo três pontos em competição. Então eu acredito que isso faz parte de um processo de evolução, assim como quatro, cinco meses atrás a gente precisou também remontar uma equipe e dar um entrosamento com ela na sequência de jogos. Esse processo tem que acontecer também. Claro que a gente espera o mais rápido possível, mas entendemos que não é o que a gente gostaria, mas a gente entende que faz parte. Tiago, o que mais te chamou a atenção nesse time do Grêmio aí, comandado pelo Renato? E essa é uma das equipes a serem batidas no futebol brasileiro e também o Grêmio que está na Libertadores e também na Copa do Brasil? Com certeza. A equipe, como a gente vê, por outro lado, um entrosamento muito grande, né? A qualidade dos jogadores e o entrosamento entre eles ali. O meio campo muito forte, a flutuação do Luan, a intensidade deles defendendo também. Assim que perde a bola, uma equipe que busca superioridade numérica na zona da bola muito grande. Então, sabe, isso aí foi... a gente vê que é um trabalho de longo prazo que acontece para ter um desempenho, como a gente viu hoje aqui. Ô Tiago, mais um gol de bola parada. Você falava sobre isso durante a intertemporada. O Atlético já sofreu aí, se não me engano, dez gols de bola parada no campeonato. Te preocupa a situação? Como foi feito o gol também? O jogador conseguiu ter tranquilidade, liberdade para fazer? É, no segundo gol, né? Especificamente, é uma cobrança rápida em que a gente ali deu uma bobeira, não marcou a bola e a gente achou que a jogada ia ser botada na área. E o primeiro gol também de bola parada, né? Um escanteio. Então, os dois gols foram de bola parada. A gente reconhece, ela é uma bola, principalmente o escanteio ali, uma bola de primeiro pau, que a gente já sabia que o Grêmio tinha esse tipo de cobrança, mas não conseguiu marcar. O Vitor sabe que foi falta nele também, lá dentro. A gente conversou e lamenta isso. Espero que a arbitragem dê uma olhadinha nisso, porque, sabe, é uma coisa que não pode acontecer também, em virtude de ter sido um lance sem bola ainda, né? O Vitor não estava chegando, o Jeromel chega empurrando ele embaixo e em cima e fazendo a falta. Tiago, você acha que um dos seus maiores desafios, tendo em vista o jogo de hoje, até com um adversário que tradicionalmente tem muita posse de bola, é sempre complicado jogar com o Grêmio aqui, mas talvez a criação do Atlético foi o que ficou devendo mais? Esse é um desafio seu? Com certeza, a criação. Mas hoje, eu acho que a gente tem que reconhecer que fomos ineficientes, acho que defendendo e atacando. Acho que hoje a equipe nossa não foi o que a gente esperava. Acho que a gente tem um potencial grande. Os jogos que a gente vinha fazendo aí contra as outras equipes que também estão na frente, na parte de cima da tabela, Flamengo, São Paulo, Corinthians, enfim. A gente fez bons jogos aí e hoje, devido a esse desentrosamento, a essa chegada dos reforços, a gente entende que vai precisar de tempo e de trabalhar. Vamos tentar otimizar esse tempo para que aconteça o mais rápido possível. Agora, Tiago, do que você tenha confirmado que ele seria, para começar o titular, o Tomás, na verdade, todos apostavam nessa, mas você deixou claro que teria as outras opções. Qual teria sido o motivo da aposta do Edinho para começar hoje? O Edinho seria a questão de contra-ataque, a gente ter a velocidade dele, já que o Grêmio segurava os dois volantes ali por dentro, o Maicon e o Cícero, avançando os dois laterais ao mesmo tempo. E tinha espaço nas costas dos dois laterais. A ideia de usar o Edinho era para que a gente explorasse essa velocidade dele nas costas dos laterais. Tiago, você já disse que o Atlético foi ineficiente, tanto para marcar quanto para criar. Você tira algo de positivo, de algum reforço que estreou hoje, alguém que foi bem no jogo e que você pode tirar de positivo dessa derrota hoje ou não? Eu acho que a gente tem algumas coisas positivas, sim. Valeu a estreia deles, eles precisavam passar por essa experiência. José Wellison foi muito bem, meu modo de ver. Um jogador que mostra que veio aqui para jogar, que veio para acrescentar ao grupo. Mas os outros também a gente entende que o Tiara está chegando, mas é um jogador de muita qualidade, não precisa provar nada para ninguém. Tem um histórico muito grande na Colômbia. Então, o Davi Teransky vem chegando também com qualidade, Denilson. O Odinho, infelizmente, sentiu ali a lesão. São jogadores de qualidade, a gente vai precisar de um pouquinho de paciência, porque trabalhando forte eles estão. Isso a gente confia nisso. É questão de tempo, sequência de jogos, as coisas vão acontecer. Tiago, onde é que pode chegar esse Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? A gente espera estar entre os seis da Libertadores, essa é a nossa meta. Mas buscar na parte de cima da tabela, brigar lá em cima. Para domingo você já vai ter mais problema, né? Porque parece que o Juninho não pode jogar, vai ter que mexer outra vez no time, não? Eu não sei se está confirmado. Está confirmado. Existe um acordo entre Palmeiras e Atlético em que eles poderiam usar Marco Rocha e a gente poderia usar o Juninho. Galo, galo! Galo, galo!